Música Vamos lá, 11h14, 11h14min, beijo pra você que tá em casa Deus é maior na nossa vida, na tua casa, tá? Não existe tempestade que dure pra sempre Nenhuma tempestade vai durar pra sempre na história do planeta Terra E principalmente quando a gente tem Deus no coração, Deus na mente Tá? Quando a gente trabalha com Deus no coração, quando a gente acredita que a gente tem fé A fé é diferente do creio Se eu levantar esse bujão ali, eu creio que ele vai subir, né? Que eu vou levantar ele, a fé é diferente do creio Então tenha fé, meu irmão, tenha fé Entrega a tua fé nas mãos do Senhor e o mais ele falar Pra você não falar, né? Deixa eu trazer aqui, ó Eu perguntei agora há pouco e já vamos, chega cá, Maga Maga é a garota da parcial Eu solto a bomba e ela dá o resultado Olha, você, você Eu solto a porta, sai da frente agora, vem pro lado de cá O combinado Eu perguntei agora há pouco, porque a parcial pode mudar Eu dou um resultado agora É verdade O que? Deixa eu ver, 10h50 eu entrei aqui Tem 26 minutos que eu dei aqui Daqui a meia hora a gente volta com essa parcial Resposta, como é que o pessoal pode votar? Hashtag, você agenda no seu celular 988-3233-11 Bota aí, povo na TV, Erli Certo? Aí você vai votar Se você acha que as barreiras sanitárias Elas são sanitárias de verdade Você bota um hashtag, né? Hashtag Aí tudo junto Sim Sim Não, são não, Erli São barreiras sanitárias Hashtag não É na hora Hashtag sim, hashtag não Solta a porta e vê a Maga, traz o resultado Vai Maga, vai Maga Primeira parcial Parcial, vamos soltar aqui Roda, 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 roda Solta um pouquinho Noventa e um vírgula oito, Erli Não Eita Olha aí, ó Eita Olha aí Apenas 8,2% Será que sim, Erli E aí? Noventa e um vírgula oito Tá no pau, viu? É difícil reverter Mas é sua opinião Para 8,2% Quem mandou mensagem pra gente Hashtag sim As barreiras são sanitárias de verdade Hashtag sim Agora era legal mandar no WhatsApp também Por que você acha que não, né, Erli? É justamente Não é uma mensagem? Hashtag não Noventa e um vírgula oito por cento Agora vamos aqui Você pode votar Você que votou Você, a nossa outra opção aqui No nosso, vota pra mim aqui No nosso WhatsApp Digita um texto Bem curto Por que não? Por que sim? Se você acha que a barreira é sim Digita um texto lá Por que não? Digita um texto Não, acho que sim Porque tal e tem Pampampam Você pode votar lá Deixa seu texto aí, tá? Deixa seu texto pra gente colocar aqui E daqui a pouco Eu fiz uma pergunta agora a pouco aqui Aliás, eu pedi pra você mandar um retrato Assina a gente aqui Pro nosso WhatsApp Mesmo número do WhatsApp Você pode tirar um retrato Assina a gente pra concorrer o gajo de hoje Tchá Vira um retrato Manda pra mim aí, ó Ó o gajo ali Tá muito acanhado Tá acendeira Vai, manda um retrato Assina a gente agora 988-32-3311 Tá chegando aí, Dai Felipe Felipe, fala conosco Ô gajo Tamo aqui, ó Deixa eu chamar Agora é ao vivo, é isso? Flavio Fernandes gravou pra gente aqui Falando sobre o auxílio emergencial Que começa hoje, mais uma etapa O pagamento do auxílio emergencial, tá? Quem foi conferir essa movimentação bancária Flavio Fernandes Traz informações pra gente Vai lá, Flavio Fernandes Tchá! É isso, começa nesta segunda-feira O pagamento do auxílio emergencial Para os nascidos no mês de agosto De acordo com a Caixa Econômica Federal Os valores serão pagos para cerca de 2.600.000 beneficiários neste lote Desde a última semana também é possível a transferência do benefício Para contas da Caixa ou de outros bancos Respeitando o calendário referente ao mês de aniversário A gente tá aqui na Caixa Econômica do Centro de João Pessoa Pra mostrar justamente o movimento na manhã desta segunda-feira A gente nota que por enquanto o movimento ainda é pequeno Agora um ponto que a gente observa é que as pessoas estão respeitando aqui, olha O limite do distanciamento entre uma pessoa e outra Há também um controle na entrada dos usuários Os clientes da Caixa Econômica O decreto do governo do estado diz que tem que se revezar entre 10 e 10 Entra 10 clientes, saem 10 clientes Só que aqui como é uma agência maior Eu conversei com o gerente, ele explicou que aqui está entrando de 20 em 20 Entram 20 clientes, quando saem entram outros 20 E aqui, olha, há o controle justamente desse distanciamento Vês ou outras pessoas se aproximam uma da outra Mas aí vem o segurança e pede para que as pessoas possam se afastar Mas aí para justamente fiscalizar o cumprimento deste decreto Esse distanciamento social e também a entrada, o fluxo desses clientes E também com uma ação bastante interessante O PROCON começa nesta segunda-feira Uma ação em todo o estado da Paraíba Que visa fiscalizar o cumprimento do decreto E também distribuir máscaras com os clientes Que porventura cheguem aqui na agência ou nas agências de todo o estado E não estejam com máscaras A gente conversa agora com a Tatiane Alves Que é coordenadora do PROCON Tatiane, conta para a gente como é que tem sido esse trabalho Qual a expectativa, melhor dizendo Já que é um trabalho que se inicia nesta segunda-feira Em todo o estado da Paraíba Por que não a gente já também destacar como tem sido mesmo aqui Nessas primeiras horas Como é que o povo tem se comportado diante desta ação? Bom dia O pessoal está agradecendo bastante Porque muitos usuários Que a gente está vindo sem máscara Para receber esse auxílio emergencial A Bolsa Família E não podem entrar no banco A gente está aqui dando suporte Essa é a ação do governo do estado da Paraíba E conta com a participação de Secretaria Estadual De Saúde A Secretaria de Desenvolvimento Humano O PROCON e o DETRAN É uma ação conjunta A gente vai estar distribuindo só na grande João Pessoa Mais de 1 milhão e 300 mil máscaras E essa ação vai continuar por várias semanas Enquanto durar o auxílio emergencial E o Bolsa Família E também essa ação já começou Há duas semanas atrás Na cidade de Campina Grande e região E o sertão e alto sertão se inicia hoje também Pato, Sousa e Cajazeiro Aqui além dessa distribuição Vocês ficam de olho nesse cumprimento do decreto Para que as pessoas respeitem o distanciamento E também o fluxo de clientes dentro das agências É, porque o decreto saiu e falou que só pode 10 pessoas por vez dentro das agências bancárias E agências de grande porte no máximo 20 E também controlar esse distanciamento social de que é 1,5m na fila A gente também está aqui dando apoio, orientação e auxílio aos beneficiários Nesse sentido Obrigado Tatiana, um abraço, bom trabalho Obrigada a vocês Olha aí, a gente mostra aqui Vem cá, Almeida Para a gente mostrar a distribuição Olha aqui, o pessoal com a máscara São duas máscaras que vêm nesse kit Duas máscaras de tecido Ela pode ser lavada várias vezes, né? Ou seja, é uma máscara que não é descartável Você pode utilizar uma em um dia E outra no outro E manter sempre lavando Para poder usar o máximo possível É, ela é reaproveitável Você pode lavar várias vezes Que ela não desbota Que é um tecido branco Pode estar na água sanitária, entendeu? Ok, tá aí, olha Vamos filmar ali Deixa eu tentar conversar aqui com o cidadão Eu falar com um amigo aqui, Vascaim Está recebendo a máscara Amigo, conta pra mim Como é que o senhor tem visto essa ação aí do PROCON Que além de fiscalizar o cumprimento do distanciamento O fluxo de clientes nas agências bancárias da Paraíba Faz essa ação bacana aí De distribuição de máscaras Pra quem porventura não tem A gente vê que o senhor já está utilizando um Mas está levando a outra Essa sua é descartável, né? Está levando uma aí que pode ser reutilizada É, né? Parabéns pra quem criou essa coisa Que é uma coisa boa Que vem para nós Paraibando Nessa fase que nós estamos passando Que muitos têm condição de comprar De ter Outros não têm Isso é uma boa ação, né? E só tenho que agradecer Qual é o seu nome? É Bebeto Bebeto Ok, você é Bebeto Um abraço pro senhor Vai retirar o auxílio? Agora, agora, agora Boa sorte, viu? Aí então, volto com você Vou voltar pra cá Obrigado, Flavinho, ali Só uma pergunta que eu faço Tá bonita a imagem, não tá? Acaba chegando na agência bancária Recebe uma máscara Passa um alquim gel A pergunta que eu faço é Por que não fizeram isso antes, hein? Por que não fizeram isso aqui antes? Descobrido depois, foi? Descobrido depois que o povo ia acumular Tá? E perguntar num doido Só perguntando Porque não fizeram isso antes, hein? Ô povo mal Será que foi porque a imprensa A imprensa que inúmeras vezes é, ó É chicoteada É batida lá Depois que a imprensa meteu o pau Foi por causa disso, foi? Porque começaram a distribuir máscara bonitinha Até porque O vírus ia chegar no Brasil Começou o pau cantar no mês de março Começou o pau descer no mês de março Daí então, anunciaram o auxílio emergencial Teve um certo tempo, tá? Do pagamento do auxílio emergencial Ou seja, até a data que foi divulgada Por que não fizeram isso? Esperaram a primeira parcela do auxílio Acumular gente Pra poder fazer isso, foi? Mas é lista, tem que parabenizar Não fizeram mais do que obrigação Mais do que obrigação Quem tava com a caneta eletro pra ter feito isso, ó Ó, ó, ó Ô, eu tô errado Desde antes, rapaz Pra quem, qual foi a primeira data Meu diretor, é Felipe Hein? Foi em maio, foi? 18 de maio Foi paga a primeira parcela do auxílio emergencial Aí hoje, dia 8 de junho Aí eu tô mostrando Ah, mas começou uns dias atrás aí Mas meu irmão Pra cima de mim Não, tá? E daqui a pouco a gente vai conversar Recebi informação daqui a pouco Acho que a partir das 15h30 Atenção você O prefeito de João Pessoa Vai estar falando Eu acho que ele vai anunciar Outras medidas A partir das 15h30 No passo municipal Daqui a pouco eu trago mais detalhes aí Tá? Daqui a pouco eu trago mais detalhes Tá? Ó, taxistas fizeram um protesto Pela manhã de hoje Aqui na capital Eles pediram que o prefeito de João Pessoa E o governador do estado da Paraíba Eles sancionem a lei do auxílio emergencial Que foi aprovado pela Câmara e pela Assembleia Tá faltando só a caneta, João Hein, prefeito? Tá faltando a caneta Aqui, vai Taxistas de João Pessoa Estão fazendo um protesto O objetivo é chamar a atenção do governo estadual E da prefeitura municipal de João Pessoa Sobre situações que estão dificultando Não só o trabalho Mas a própria vida dos taxistas Pra falar sobre isso Tá aqui com a gente o Flaviano Oliveira Taxista há 26 anos Filho de taxista também Flaviano falando em nome aí do movimento Flaviano, vocês estão aí reivindicando Uma série de coisas Que estão precisando mudar aí Em favor dos taxistas Eu queria que você falasse um pouco Sobre essas reivindicações Direcionada ao prefeito Luciano Cartacho A vossa excelência Vai fazer um mês que foi aprovado O auxílio emergencial na Câmara Municipal Do vereador Corujinha E unanimidade dos 27 vereadores Aprovou esse projeto Esse projeto foi pra direção do gabinete Do prefeito E nós estamos esperando ele sancionar Esse auxílio emergencial de 500 reais Que é pra harmonizar um pouco a dor Dessa categoria dos taxistas E aproveitando, Luciano Cartacho Com todo o respeito que eu tenho A vossa excelência Atenda a comissão SOS Taxista Porque na nossa casa Tá chegando o ISS Imposto sobre serviço Como exemplo ali 400 reais de cobrança Chegando aqui 400 reais de cobrança Do auxílio emergencial Na categoria dos taxistas Onde era pra chegar Ajuda, auxílio Sextas básicas E tá chegando cobrança Por essa razão O prefeito Com tanto projeto Que o senhor já fez Pra essa categoria Dê-se presente Pra categoria dos taxistas Assim, Luciano Esse auxílio emergencial De 500 reais O governador João Azevedo Através do deputado Branco Passou no dia 26 Na Assembleia Legislativa Auxílio emergencial E também Foi para o gabinete Do governador João Azevedo E nós estamos aguardando A resposta Tanto de Luciano Como a resposta Do governador E até agora Ambas as partes Não respondeu Por essa razão Agradeço aí A TV Da esse espaço A essa categoria Sofrida Que tá necessitando Que muitos estão aqui Não tem dinheiro Pra gasolina Pra comprar um pneu Pra se alimentar E outra coisa Nós estamos pedindo dinheiro Auxílio emergencial Não é pra pagar a conta não Não é pra pagar as contas não É pra comprar alimento É pra sobreviver Porque não dá mais A categoria Tá pedindo socorro É só esse taxista A gente tá vendo aqui Uma série de taxistas Vários profissionais Vários trabalhadores aqui Queria que você falasse Um pouco das dificuldades Que vocês estão enfrentando Nesse tempo de pandemia Porque vocês Muitas Muitas das Viagens Que vocês fazem Dependem aí Do povo estar Na rua E nesse momento Tá todo mundo em casa Então O trabalho de vocês Meio que para mesmo Já perdemos quase Eu acredito Cinco colegas Depois dessa epidemia Com essa questão do Covid Nós estamos aqui Arriscando nossa vida Tentando prestar O serviço à sociedade Mas infelizmente As corridas já não tem Por essa razão Nós pedimos Auxílio emergencial Urgente Olha aí Se a gente O nosso papel aqui Na verdade É de trazer informações De unir necessidades Com o desejo De quem possa precisar Há algum tempo A gente está aqui Atendendo Aos pedidos Dos órgãos Governamentais Dizendo assim Pô, tem que ficar em casa Se proteja Fique em casa Vamos evitar a circulação Só que a gente tem Por obrigação também De dizer aqui Trazer essa classe aqui A classe do taxista A partir do momento Que eu digo Você de casa Fique em casa Eles deixaram de rodar Se o turista Se não tem mais ninguém Viajando para cá Ou seja Não tem corrida Da rodoviária Para casa Para casa de alguém Aí contra isso Não para de chegar Olha aí o boleto Taxista Governador E prefeito Sejam Lembrem da nossa classe Traduzindo em miúdos aqui Boletos Continuam chegando Então que possa Se agilizar Porque quem tem fome Tem pressa Quem tem fome Tem pressa Outro dia Eu peguei uma corrida Com um pop Aí o cara disse Ali O cara é pop Mas estava com um carro De táxi Eu até me ouço Eu pedi um pop Não foi um táxi Não Eu estou fazendo pop Estou rodando de aplicativo Brevemente eu vou ter que vender Meu carro Para que isso não aconteça Tá bom Então em nome da categoria Dos taxistas aí A gente entrou em contato Volta lá meu filho A gente entrou em contato Com a prefeitura E até o presente momento Eles não deram Um posicionamento Sobre esse protesto Sobre o que queria fazer O que está em trâmbito O que está travando O pagamento Desse auxílio Tem de vista Que já foi aprovado Pela câmara municipal Tá Os taxistas aí Queriam dizer que em nome Da rede tambaú de comunicação Podem contar com a gente aqui Viu Vocês aí Tá Quem está falando aqui Eu sei da sensibilidade de vocês Meu pai já foi taxista Eu sei o que é ter na pele Meu pai sair E às vezes vão voltar com a corrida Para dentro de casa Viu Eu sei o que é isso Eu lancei a pergunta aqui No começo do programa Se você que estava em casa Considerava as barreiras sanitárias Essas aí sim ou não Ali As barreiras sanitárias Que estão sendo colocadas hoje Você entende ela Olhar para ela Você entende como sanitária Sim ou não Tá Hashtag sim Hashtag não Eu fiz uma pergunta Agora há pouco A gente trouxe uma parcial Deixa eu voltar para cá aqui Volta para cá aqui Para falar sobre essas barreiras E explicar como deve estar sendo a situação aí Pelos próximos dias A gente conversa agora ao vivo Deixa eu trazer o nosso Flavinho Fernandes ao vivo agora Com o secretário da CEDURB É isso Flavinho Bom dia Seja bem vindo Flavinho Bom dia para o secretário também Oi Erli Bom dia para você Bom dia para todo mundo É isso mesmo A gente conversa a partir de agora Com o secretário Zene de Bezerra Para falar sobre as barreiras sanitárias Que acontecem aqui em João Pessoa Na verdade barreiras de fiscalização Que acontecem aqui em João Pessoa Em doze pontos da capital Desde a última segunda-feira Dia primeiro Ou seja Já estamos aí com Praticamente sete dias De barreiras Aqui em João Pessoa Lembrando que os três primeiros dias Ou seja Da segunda até a quarta-feira As barreiras tinham caráter educativo Mas de quinta-feira Para cá Elas já estão Justamente com medidas mais rígidas Para evitar o tráfego de pessoas E veículos Nas ruas da capital Inclusive Essas barreiras foram realizadas No final de semana E a gente vai conversar agora Com o secretário Zene Para tirar essa dúvida Inclusive Que é o tema da sua enquete É barreira sanitária Barreira de fiscalização Porque muita gente falando aí Sobre a apreensão de veículos Nessas barreiras E a gente conversa agora Com o secretário Zene Para tirar essa dúvida Secretário Muito bom dia Afinal de contas É sanitário Ou de fiscalização? Fiscalização de trânsito O decreto Ele é claro É isolamento social rígido Com foco Na redução de veículos E na redução de aglomeração De pessoas Não são barreiras sanitárias Nessas barreiras Ou nesses bloqueios Nós não estamos testando Covid-19 Nós não estamos verificando Temperatura O que a gente está verificando Exatamente as declarações Daquelas pessoas Que estão circulando Com seus veículos Para a gente saber Se são atividades essenciais Se há necessidade ou não De estar circulando Se há necessidade ou não De estar circulando Agora secretário Qual o balanço Que o senhor faz Nesses dias aí De barreiras educativas Aliás Já as medidas mais rígidas De quinta-feira para cá Final de semana Teve barreiras também E o balanço Que o senhor faz Isso tem trazido Bons resultados Isso tem elevado O número do isolamento Aqui em João Pessoa O resultado Em relação a estes bloqueios A gente encara Como bastante positivo Para você ter uma ideia Durante uma semana Por dia Já se deixou De circular 20% Da frota Do estado Ou da região metropolitana Nas avenidas Aqui de João Pessoa Isso significa 80 mil carros Deixando de circular Por dia Então Este é um número Expressivo Além disso Com controle Da fiscalização Em relação As declarações 700 carros Retornaram Para suas casas E Para também Acabar um pouco A polêmica Em relação A apreensão Em uma semana Foram apreendidos Apenas 10 veículos Aqueles Casos Mais gritantes De placas viradas Ou Em situações Suspeitas E aí Evidentemente Que foi verificado E foi feita A apreensão Portanto Essa fiscalização É em relação A circulação De veículos Não são barreiras Sanitárias Se continuar Da forma Que está Acontecendo O pessoal Respeitando Ao que tudo indica A partir do dia 15 Haverá essa retomada Gradual É isso? O índice Essa retomada A gente observa Alguns indicadores Isso tem parâmetros A gente viu Na sexta-feira Uma queda brutal Por exemplo Em relação Ao isolamento social Embora Sábado E domingo O índice Chegou A algo Mais satisfatório O que vai garantir A retomada Das atividades É Baseado Em tais Indicadores Isolamento social Pressão Sobre os leitos Hospitalares Números De infectados Que já chegam A 20 mil Aqui na Paraíba 6 mil e 4 Para ser preciso Aqui em João Pessoa E É Exatamente Também Essa questão Da pressão Dos leitos Hospitalares Que hoje Acima de 82 83% Que Do meu ponto de vista É um pré-colapso Em relação A questão Das unidades Hospitalares Aqui Tanto público Quanto privado Tendo em vista Estes indicadores Aí sim A gente vai Observar Se É Se vai estar Comprometido Ou não A retomada Das atividades Não apenas Atividades Econômicas Mas de outras Atividades Como por exemplo Em relação Ao setor Religioso Aqui da cidade Que não é Uma atividade Econômica Mas uma atividade Importantíssima E com grande Alcance social Também aqui Para a nossa cidade Inclusive está sendo Criado um comitê Para fazer um estudo Para essa retomada Econômica Não é isso? Das atividades Econômicas Isso Nós temos um comitê Estamos dialogando Com diversos setores Ainda pouco Participei De uma reunião Com o setor Religioso Eles se comprometeram De apresentar Um protocolo Com procedimentos Em relação Aos templos E aos cultos Até quarta Quarta-feira Para análise Inclusive Da Secretaria De Saúde Para a gente Ver em que bandeira Eles vão se encaixar Nessa retomada Gradual Das nossas atividades Aqui na cidade Ok, secretário Muito obrigado Pela disponibilidade Sempre à disposição Ok, tá aí então Obrigado Flávio, escuta Eu acho que ficou bem explicado Barreira sanitária Justamente aquela imagem Que você vem mostrando Da cidade de Cabedelo Onde as pessoas são paradas É feita a verificação Da temperatura Os veículos são Higienizados Diferente das barreiras Aqui de João Pessoa Quer dizer que aqui em João Pessoa Os agentes estão consultando A declaração Para saber se há necessidade Daquela pessoa Estar circulando Ou não Se tem declaração Se trabalha em alguma área De serviço essencial É diferente Das barreiras sanitárias Que estão sendo realizadas Em municípios aqui Da Paraíba Portanto é uma forma Para manter o pessoal Em casa Evitar essa movimentação De pessoas e veículos Então é blitz Fica em casa E assim Diminuir a proliferação Do 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 Isso a gente Começar A ter aí Uma retomada Gradual Das atividades Econômicas Afinal de contas A gente não pode Ficar aí Por muito tempo Sem funcionar Comércio E tantas outras áreas E aí o povo vai começar De fato a reclamar A achar ruim Mas também tem que fazer Sua parte Tem que ficar em casa Tem que tomar todo cuidado Evitar essa circulação Desnecessária Para que a gente não possa Passar outros tantos Dias ou meses Até em casa E privados De tantas coisas boas Inclusive uma delas Isso aqui Mostra aqui Almeida Para a gente concluir Olha só como se encontra O busto de Itamandaré Para Cabo Branco Itambaú Tudo parado Isso dá uma pena danada Um dó danado A gente vê uma imagem como essa Mas infelizmente é preciso Nesse momento Se a gente respeitar O isolamento Com certeza A gente vai estar Em breve de volta A este cenário Usufruindo dessas Belezas naturais Que a nossa Paraíba Nos oferece Obrigado Flavinho Quando voltar tudo normal Eu vou fazer uma carreira Aqui Eu vou dar um frecheiro Correndo daqui Lá dentro daquela Tibungada ali Eita eu amo o Jampo Olha aí Tem pé de gente Pé de pessoal Agora eu vou dizer Eu estou ficando doido Ou eu já sou doido Quer dizer que agora É barreira de fiscalização Não tem mais nada a ver Com sanitária Mudou o nome Foi Eu estou ficando doido Hein? Deixa eu perguntar Perguntar não dói Eu estou ficando doido Ou eu sou mais doido Do que eu imaginava Porque eu dei uma Gulgada O que é uma gulgada? Aqui Sites Agora há pouco aqui Só fala-se em barreira sanitária Barreira sanitária Vai aumentar Não sei aonde Barreira sanitária Barreira sanitária Se você pesquisar aí Várias reportagens De veículos de comunicação Sérios Certo? Quando eu dou uma pesquisa Procuro saber de onde Eu estou pesquisando Fala-se apenas em barreiras sanitárias Não de barreiras de fiscalização Aí agora mudou o nome Foi? Poliana daqui a pouco Vai estar aqui no tambaú da gente Poli Era ou não era? Daqui a pouco aqui No meu entender Eram barreiras sanitárias E mudou Ou todo mundo falava em barreira sanitária E não era? Ou eu errei sozinho? Eu não errei só não Tá? Porque na minha cabeça Eram barreiras sanitárias Que eram colocadas lá E tal, tal, tal Agora são barreiras de fiscalização Mudou o nome O termo do negócio Eu perguntei Na abertura do programa Que se você Eu vou dar Eu vou dar aqui O resultado final Da nossa enquete Mas Já que o secretário disse Que não é mais barreira sanitária Eu vou dar o resultado E vamos esquecer Vamos pra outra enquete agora Porque se ele disse Que não é mais barreira sanitária Pronto Não é mais barreira sanitária São barreiras de fiscalização Tá? A gente tem que mudar pra amanhã O termo Pra ser abordado Né? São barreiras de fiscalização Me dá aqui Deixa eu dar o final aqui Daqui A gente perguntou Na abertura do programa Até então Na minha cabeça Não sei se pra sua também Era um barreira sanitária Que eu acho que aqui Tic-tac Minha cabeça aqui Ontem era lua cheia Trinta e nove anos Na cabeça Aniversário Pei, 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 pei De sete feira Na minha cabeça Aqui girando Giroflex Tá aqui ó Giroflex Era um barreira sanitária Agora são barreiras de fiscalização Tira o nome sanitária Mas eu perguntei aqui Ainda com o nome De barreira sanitária Se você entendia Se o povo de João Pessoa Entendia as barreiras De João Pessoa Como sanitária Vamos aqui pro palco O resultado final aqui Pra gente tirar Mudar a enquete Mudar o foco Eita, aumentou Viu, Maga Chega, Maga O resultado, Maga Sai dos esquemas aí Menina, aumentou Vem pro lado de cá Aumentou 92,9% Não 71,1% Sim Então realmente não é, né Mas Não foi dito que não é sanitária Não é não Então não é Viraram o nome Deixa eu perguntar a vocês aqui Deixa eu sentar ali, Maguinha Pra gente perguntar pro povo aqui Tá bom Perguntar aqui, deixa eu ir pro Facebook Pro nosso Instagram agora Só eu Tinha entendido Que eram barreiras sanitárias Ou você também Deixa eu perguntar pro povo Tá Se só eu Tinha entendido Que eram barreiras sanitárias Só eu Será que só eu Do planeta Terra Todinho de João Pessoa Todinho Só eu entendi Que eram barreiras sanitárias E agora Não são barreiras sanitárias São outras Porque se eu tiver errado Eu não tenho vergonha De me ajoelhar E pedir desculpa Mas ó Feio não é ter opinião Pra mudar Feio não ter opinião Pra mudar Eu mudo minha opinião agora Será que só eu Tinha entendido Que eram barreiras sanitárias Que agora mudou o nome São barreiras de fiscalização Só foi eu Foi só eu José Mar Deixa eu perguntar pro povo aqui Vai lá no Facebook lá Pessoal do Facebook Já comenta com a gente aqui Pra aprender Eita Olha aí ó A Germana Albuquerque Tá com a gente Wagner Araújo É o Michel Bezerra Eita Michel Eita Olha aí ó Também o Fagner O Vitor Vitinho Olha aí Eita rapaz Tá com força aí Tá Tem Eu pedi pra você mandar mensagem pra gente aqui Através Tchau Aí Eu pedi pra você mandar mensagem pra gente aqui Através do nosso WhatsApp 988-3233-11 Deixa seu texto Digita seu texto aqui Daqui a pouco a gente coloca ali na tela Vamos aqui ó Deixa eu entrar no mundo policial agora Daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse assunto aqui Eu confesso a você Não sei se só eu Se foi só eu Me ajoelho aqui Peço desculpa Porque eu não tenho vergonha de mudar de opinião Feio é não ter opinião pra mudar Mas eu confesso a você Que na minha cabeça Entre a minha cabeça Eram barreiras sanitárias Se mudou de nome Ou se eu entender errado Eu me ajoelho aqui Eu me ajoelho Eu não tenho vergonha De pedir perdão Desculpa Mas na minha cabeça Até porque Eu acho Que eu já vi entrevistas por aí Pessoas, autoridades Falando em barreiras sanitárias Eu posso estar errado Mas se eu escavacar Eu encontro Tá Ó Mais uma violência contra a mulher Foi registrada na noite de ontem Lá no bairro de Intermário Olha a tristeza aí Lá em Cabezinho O amigo nos traz essa informação Meu Jesus Ô me dê uma rosa a ela Dê uma rosa a mulher Aqui ó O crime aconteceu Na rua José Aurélio de Oliveira No bairro de Intermares De acordo com informações do SAMU A equipe foi acionada pela central Para uma ocorrência Que seria uma briga entre um casal Ao chegar ao local SAMU já encontrou a mulher Sendo socorrida por terceiros E ela relatou Que teria sido agredida pelo companheiro Que depois de cometer essa agressão Fugiu do local Nós recebemos a chamada da central Dizendo que tinha sido uma agressão Entre briga de casal Chegamos na localidade que fica em Termários Próximo ao campo Sossate Que fica na BR Sentido de uma pessoa cabedeira Ao chegarmos no local No dia paramos com a provável esposa Já socorrida por terceiros E fizemos o procedimento A mesma relata que o companheiro evadiu do local E trazemos para o hospital de trauma Ela ficou muito machucada Ela está bastante machucada Agora quem vai dizer mais É o Raul X Provavelmente teve uma fratura De face A polícia militar também foi acionada Mas até agora Esse possível agressor Ainda não foi localizado Ani Gomes para a TV Tambaú O agressor não foi localizado Queria o retrato dele Para botar aqui Mas não pode mais Tem uma lei agora Que não posso mais exibir não Para dizer assim Está procurado Fora agida A polícia está procurando Ele teria desfigurado A face da mulher Por conta de soco A face dela Ficou desfigurada E ele está foragido aí Eita relacionamento Não termina Cada um vai para um lado E se tem criança Não sei qual é o caso ali Se o caso ali envolve Criança Se tem criança no meio Como é que vai ficar Eita Painha acabou com o rosto de manhinha Você é o pai Que vai ser lembrado Porque você é acabado Desfigurado o rosto Da mãe dos seus filhos Né Se for o caso ali Estava lembrando aqui De Santa Rita Dia 3 A gente exibiu aqui O namorado Namorado Pegou uma arma E deu Toma-lhe coronhada Na cabeça da namorada Lá em Santa Rita A jovem foi socorrida Pela mãezinha Dia 3 É todos os dias Todo dia infelizmente Tem casos como esse Todos os dias Tá Não é só de coronavírio Que tá o mundo Movimentando não A violência nossa Você tá vendo aí Que continua se movimentando De acordo com o boletim Do Hospital de Emergência e Trauma A vítima passou por procedimentos De urgência e emergência E segue internada Com o estado de saúde Considerado regular Eita nós Vamos pra sessão de avôio Que aí Traduz Sessão de capotamento Olha aí Após bater em uma mureta Na BR-230 Um carro capotou Nas proximidades Da entrada Do bairro do Gás O inspetor da polícia rodoviária federal Que ia atender Que ia atender uma ocorrência aí Falou que esse local lá Tem acidentes com frequência Olha rapaz De vez em quando tem um aqui Que vai um avôio aqui Vai O acidente aconteceu Por volta das sete e meia da noite Deste domingo Aqui na BR-230 Em frente ao parque de exposição Na alça Que dá acesso Ao bairro do Geisel O veículo ficou bastante danificado Após bater nesta mureta E capotar Apenas o motorista Estava no veículo A vítima está consciente E orientada Mas reclama De dores pelo corpo Ele quando veio Dar de conta Já estava em cima da muleta Que não tem sinalização Essa muleta aí Aí bateu Capotou Justamente a falta de sinalização Foi que provocou Foi que cometeu A infração A gente ia passando Instantes antes do acidente A gente conseguiu passar E logo após o acidente A gente chegou ao local E o cidadão Tentou adentrar aqui A via lateral E colheu com a muleta Divisora de pista Ele falou Que teria provocado Se ele Se desconcentrou Ou ele De repente Não conhecia o trecho Ele está meio desorientado Não fala nada Com nada ainda Mas aqui é um trecho Que é recorrente Esse tipo de acidente É um trecho Que requer A atenção redobrada Dos motoristas Também Uma melhor sinalização Por parte dos órgãos A gente vai Sempre comunicar Ao DENIT No caso Que esse trecho Entrega E deve melhorar Essa sinalização A prova é tanta Que os acidentes São recorrentes Que está aqui As marcas De vários acidentes Que já aconteceram Aqui neste local Inclusive Pedaços De veículos Que ficam aqui Após Os acidentes Esse não foi O primeiro caso E certamente Até que uma providência Seja tomada E o trecho Seja melhor sinalizado Não será O último registro Olha aí Nesse ponto aí Vou dizer uma coisa a você Me dá aquela imagem Volta lá rapidinho aqui É bom a gente observar São três pistas São duas pistas Três pistas Aí tem esse negócio Mesmo no meio Esse divisor de pistas Mesmo no meio Sem fio Sem sinalização Sem placa Meu irmão O cara vem de noite No escuro aí Ele dá nesse Nesse canto De divisor De faixa aí Nessa barra de concreto Aí Facinho Facinho Eu não sei Quem foi o engenheiro Primeiramente Esse viaduto aí Foi bom? Foi Contribuiu muito Contribuiu Mas pra mim Não vai entender Nesse ponto aí Ele está mal sinalizado aí Nesse canto aí Nesse local aí Não tem uma placa Dizendo Olha Tem uma rua pra cá Tem uma via pra cá Outra via pra cá Isso aí Fica mesmo no meio Quando a gente Foi deixar a maga Lembra maga aí Olha pra ali maga Sai dos esquemas Olha ali maga Tu lembra que eu disse O carro vem aqui Ele dá aqui no meio No canto central Tá E o policial rodoviário Diz Aqui é direto Aqui é direto O carro vem aqui Aí vem uma picha Pra um lado Uma picha pro outro Aí fica aquele canteirozinho No meio lá Olha Fica mesmo no meinho O caba dá e tome Olha aí Mesmo no meio Não tem uma placa Porque geralmente tem Uma placa Olha pra cá Pra cá Porque no meio Aqui ó É desse jeito É desse jeito Ou vai pra um lado Ou vai pro outro Porque se for no meio De acordo com a assessoria Do hospital de emergência de trauma Nesse caso aí O homem recebeu a alta Pela manhã de hoje Graças a Deus Se benza meu irmão Porque quem vem ali Subindo ali Vai pegar pro viaduto ali Ali no gajo ali Vai pegar ali E deve ser no meio aí Se benza Reza um texto Seja lá Uma oração aí ó Tá É Tudo bom Filipe Tudo bem com você Tudo bem com você Sessão de acidente agora Tá Vamos aqui ó É Deixa eu trazer mais um assunto aqui Tá Um acidente que aconteceu Na noite de ontem Dessa vez A cidade Lá na cidade de Cacimba De dentro Tá Um adolescente de 17 anos Sofreu um acidente É Grave De acordo com o atendimento Do SAMU A vítima tava sozinha Você tem 17 anos Pelo amor de Deus Meu pai dizia O que começa errado Termina errado 17 anos Não tem carteira Não tinha capacete E segundo ele teria Que começa errado Termina errado Não é No momento do acidente Que aconteceu por volta Das três e meia da tarde Deste domingo Na cidade de Cacimba De dentro No Curimataú Paraibano De início ele foi atendido Por uma unidade De suporte básico Do SAMU E transferido Para uma USA Da cidade de Solânia E foi encaminhado Aqui para o hospital De trauma De João Pessoa É um paciente Da cidade de Cacimba De dentro Menor de 17 anos Estava com sintomas De embriaguez É Sem capacete Certo E Chegou trazido Pela equipe Lá de Cacimba De dentro A gente de Araruma Testou Os segundos atendimentos Foi entubado mesmo E agora está Enquilado A gente sempre pede Ao pessoal Que pilota moto Pessoal Que anda de carro Para evitar Ingerir bebida alcoólica Sempre usar o capacete Que é de suma importância Certo? A gente do SAMU Sempre pede Para que evite Ao máximo Esse bico Que ia acontecer Eita Deixa eu ir para essa aqui Não vou para essa daqui Eu gosto de Vamos aqui De acordo com a assessoria De emergência e trauma O adolescente Permanece internado Na UTI Com estado de saúde grave Começa errado Termina errado Não tinha carta Pega a motocicleta Toma uma Sem usar o capacete Olha no que deu aí Por falar em acidente ainda Olha aí Sem socorrido Por falar em acidente ainda Um motociclista Atropelou uma grávida Meu Jesus Deus do céu Deus bota a mão Na barriga da criança Na barriga da mãe Proteja a criança Lá no bairro de Mangabeira Quando o SAMU Chegou No local A vítima Do atropelamento Tinha sido socorrida Apenas o motociclista Aguardava o atendimento Acompanhe comigo Vai O acidente aconteceu Na tarde deste domingo No bairro de Mangabeira Aqui em João Pessoa Uma grávida Foi atropelada Por um motociclista Ela foi socorrida Por terceiros Para uma unidade hospitalar Aqui da cidade Já o motociclista Estava inconsciente O SAMU Foi acionado E ao chegar no local Ele já estava Consciente E orientado E foi socorrido Aqui para o hospital De trauma De João Pessoa De acordo com informações A grávida Saiu consciente E orientada Do local Mas não há Mais detalhes Sobre o estado De saúde dela Nem tampouco O hospital Para onde ela foi levada Nossa produção Tentou entrar em contato Com maternidades Aqui de João Pessoa Mas não obteve êxito Obrigado Flavinho Olha aí com a gente aqui Tá Vou trazer Vou fazer uma chamada Agora com ela Poliana Que vai substituir A Karine Tenório Durante as férias da Tenório Poliana já está no ponto Me dá só a imagem De Poliana Segura lá Poli Segura aí Que eu tenho um assunto Para a gente tratar aqui Nesses assuntos aqui ainda De acidentes Envolvendo acidentes Que bebeu e tal Eu quero trazer um caso agora Que sirva de exemplo Para você Tá Daqui a pouco Eu chamo a Tenório Daqui a pouco A Poliana entra Na chamada Para servir de exemplo Para você Você pode ser um cidadão de bem Você está lá Cidadão de bem Ingeriu bebida alcoólica Quase provocou um acidente Quase matou um socorrista Do SAMU Para ter a chamada Aí meu diretor Bota aí O que falou O serralheiro Ele disse Rapaz Olha aqui Eu estava vindo Do ronjão Para o Mangabeira Então eu vinha Não Eu vinha consciente É aquela história É o jogo A regra do jogo O senhor tinha tomado uma Eu tomei Eu não minto Olha aí Eu tinha tomado uma Tá Vou trazer esse caso Já já para você Viu Poli Aqui para a gente ver Aqui Que sirva de exemplo Ó Cidadão de bem Errou Quase tirou a vida De outra pessoa Tá E disse Olha eu assumo Não nego Tá Mas como é que deve estar A ressaca moral hoje Né Poli Tudo bom Bom dia Daqui a pouco Tambaú da gente Entrando no ar Tchau Oi Erli Tchau Bom dia para você Bom dia para todo mundo Realmente um absurdo Bebida alcoólica E transo Nunca devem ser combinados Mas daqui a pouquinho Começa o programa Tambaú da gente Como você falou E a gente vai trazer Os destaques relacionados Claro A Covid-19 Trazendo todos os detalhes Relacionados Aos últimos boletins Que informam Mais de 20 mil casos Registrados Aqui no estado Da Paraíba Além das 484 mortes Erli Eu também vou trazer Todos os detalhes Sobre o programa Festa na Roça Foi o primeiro programa Da temporada Bombou no último sábado Teve muito forró Comida típica Fernandinha estava Uma gata Como sempre Eita que você animou Tá animado Tá animado Tá com saudade de passe Né nome Ei Eu sou a janeciana Essa hora em passe Ei Essa hora em passe Você pronto Você falou E eu tô aqui Na hora Quando eu era adolescente Você falou em passe Que tá esquentando em passe Lá Não é forró Não Atenção meu diretor Edson Mandei pra tu Agora Filma aqui meu foco Foca Olha o moído Que tá em passe Agora lá Olha Televisão é assim Que vai lá Comunicar Olha aí Comece antes No centro de passe Agora Agora Isso aí Agora Agora Daqui a pouco Vou colocar aqui No centro No centro Eita Daqui a pouquinho Aqui Olha É desse jeito Eita Deixa eu ver aqui O nome dessa rua Enfrenta a prefeitura Pera aí Enfrenta de lado Eita rapaz É isso mesmo Olha aqui a rua Enfrenta o mercado Enfrenta o mercado Enfrenta o mercado Como é que tá aqui Edson Joga pro exibidor Pra gente trazer aqui Obrigado Obrigado Pauli Obrigado Nesses dias da série Da Tenora A gente vai tá aqui Dividindo Tenha paciência comigo Viu Isso é o que eu achei Eu posso deixar Dois dois se entendem Deixa eu vir Saindo dela Deixa eu vir pro facebook Aqui Meu diretor Edson Manda pra cá O vídeo de volta Devolva o vídeo Pra gente colocar aqui Agora Tá Vê assiste ele direitinho Lá Vê se ninguém Né Porque foi na hora Agora Recebi de um jornalista Lá da cidade Chega pra cá Vamos pro facebook Vamos pro facebook Chega cá Bota o facebook aqui Pra gente Chega maga Vamos se aproximar Do povo É o povo na tv Não é Vamos se aproximar Do povo Chega cá Botando o povo Pra falar na tv Aqui ó A Cida tá aqui É muita coisa acontecendo Desde a Cida Olá câmera 7 Quanto tempo Não é Saudade dessa câmera Foca Pega nele Pega nele maga Pega Pega nele maga Balança Lá na cidade Eu fazia Aqui aqui Balança meu filho Balança Chega aqui Faça mais pra lá Com o nariz Fica grande Vem a cá e fica lá O Fagner Araújo Tá aqui com a gente Zita Araújo Will Marley Olha É esse nome Internacional É não Will Marley Internacional Adroaldo Costa Eita Rapaz Aqui é só Assunto Virou um grupo de whatsapp Facebook virou um grupo de whatsapp Valnice Pereira Bom dia Aí o outro responde É Valnice Beijo pra Valnice Que uma professora Chamada Valnice Aqui ó Wagner Araújo Tá aqui com a gente Adroaldo Já falei Comenta lá no face Mete no dedo Compartilha com a gente Tá bom Compartilha com a gente Tá certo Beijo pra você Que tá aí Vai no instagram No instagram Agora É nessa daqui Já foi Porque tem hora que a minha cabeça Eu fiz no início do programa Eu fiz um pedido pra você aqui Tira um retrato Da gente E manda pra concorrer Ao retrato do whatsapp de hoje O gajo de hoje Manda aí o gajo de hoje Tira um retrato Tá vendo agora Tenta até É a selfie do retrato Té O retrato Voltei agora com os retratos Maga Agora O seu retrato Pode valer um gás Não é E o bichinho subiu O preço do gás O gás tá subindo O gás E Francisco Baixa E aqui a gente tá Não é Os outros aumentam Francisco Baixa Que nós damos Beijo pra você aqui Vai lá Tira um retrato Manda pra esse número aí Daqui a pouco eu vou contar Que eu já peguei Bate-boco com a vizinha Pegou um bate-boco Peguei Junho chegou Eu fico atacada E olha que eu nem sou Da lua de junho Viu Lua Vou contar Bate-boco de onde Daqui a pouquinho eu volto A sua saia aqui Tá Quando ela desce Para os bater Tá bicha sofre Vamos aqui A polícia A polícia prendeu Mais de 150 comprimidos De artame E uma pequena quantidade De cocaína Lá na cidade de Baier Deixa eu chamar ele Flavio Fernandes É com a gente Com informações aí Vamos lá na tela Vai No início da noite Deste domingo A polícia militar Recebeu uma denúncia anônima Dando conta De que no bairro do Sesi Na cidade de Baier Um homem estaria Traficando drogas E ao chegar Em uma residência Se deparou com O Alessandro Mais conhecido como Xande Com ele A polícia Encontrou Uma grande quantidade De drogas Ele foi trazido Aqui para a central De polícia No bairro do Geisel Em João Pessoa A gente conversa agora Com o sargento de França Que traz detalhes Sargento inclusive É uma figura Muito conhecida da polícia Já tem inclusive Três passagens Não é isso? Isso Ele tem duas passagens Por assalto E um E um posto de arma No momento Da prisão Ele chegou a reagir Tentou fugir Como foi? Não É como você já falou aí A gente recebeu essa denúncia E ao chegar Na frente da residência Ele se encontrava Foi feita uma Revista pessoal No mesmo No bolso dele Já foi encontrado Três sacolé de cocaína E uma certa quantidade Em dinheiro E ao entrar na residência E fazer outra revista Foi encontrado Cento e sessenta E um comprimido De artane O que representa Uma quantidade Considerável Não é isso? Isso é A gente conduziu ele Aqui a central De fragante E ele Foi feito Os procedimentos Por tráfico de drogas E ele disse o que? Ele assumiu Disse que era dele Que não era O que foi que ele falou A respeito dessa droga Encontrada com ele? É um depracho Que todos dizem Que negam Que não é dele Mas como foi encontrado No bolso E na residência dele Não tem dúvida Que não seja dele O histórico dele Também não ajuda muito Isso Ok Está aí então Parabenizar a equipe Aqui Da Força Tática Da cidade de Bahia Sargento de França Cabo Givanildo Soldado Santana Soldado Cruz Pelo trabalho realizado Da noite deste domingo Tirando aí Drogas de circulação Das ruas Da cidade de Bahia Por que não dizer Da grande João Pessoa Eu volto com você Obrigado Flavinho Fim de semana Movimentada É Opa Nem só de coronavírus Viverá isso No jornalismo Paraibano É Pois Vão meu amigo Tá Droga apreendida Você viu ali Artame E se eu disser pra você Tem uma reportagem Está no Portal T5 Me dá a próxima aí Isso daí foi a apreensão Da agora Agora me dá a próxima Se eu disser pra você Está lá no Portal T5 Eu já te convidei Pra visitar Passear Viajar Nas informações Do Portal T5 Ainda não Tá Ainda não Viaja Entra agora Portal T5 Vai lá Portal T5 O portal nosso De comunicação Aqui Onde eu me baseio Nas informações Eu vou lá Mergulho Tem vários Editoriais lá Pra você Que está aqui agora Se eu disser Que tem uma reportagem Lá Pega pra mim Lá Filipe Pega lá Drogas Drogas Apreendidas In natura Eu até fiz uma pergunta Hoje de manhã Não sabia O que é maconha In natura Oh maconha Vem só uma folhinha É recém tirada do pé É o pega e fume Despele e fume É essa A droga in natura Tem uma reportagem Lá no Portal T5 Vai lá Rapidinho Quando puder espelhar Colocar aqui Por exemplo Você que está aí Se você pega O seu card code Você vai Abrir aí O portal Mais rápido Que nós aqui O card code Bota aí No cantinho da tela Já vai abrir Na hora Nessa reportagem Lá em Campina Grande Drogas É nessa Drogas in natura Drogas in natura Já com as folhinhas Segundo o batalhão Olha aí Pronto Agora aí Abriu aí Olha aí Polícia militar Apreende maconha In natura Durante rondas Lá em Campina Grande Olha aí Chega pra cá Tá aí o Portal T5 Nosso convite pra você Que tá aí Segundo informações Foram aproximadamente Nove quilos De maconha Demais Estavam juntando Pro San João Como não vai ter Pro San João Agora estão fazendo A promoção A equipe da polícia Realizou rondas Através Perceber que o homem Tinha uma atitude suspeita Porque a polícia Parece que tem um chique A polícia vem E ele sabe quem é suspeito Aí vem cá Encoste É você mesmo Vamos ali Nesse vamos ali É o que encontrou aí Tá Aí o material foi apreendido Tá No local APM Encontrou onze sacolas plásticas Contendo aproximadamente Nove quilos de maconha In natura Olha aqui ó As maconhas Ei Mas rapaz Rapaz vou dizer um negócio a você Se não fosse apreensões Da polícia Igual a essa daí Daqui um tempo aqui Você ia no mercado E ia tá Não tá aparecendo né Quando você vai no mercado Aí tem aquelas sacolas Olha aqui Você bota a mão Dá uma cheirada Olha aí ó Parabéns a polícia aí ó Cento e quarenta e seis Mil Não isso aí é outro assunto Agora volta pra mim Isso aí é um assunto Tá Mais de cento e quarenta e seis mil Pés de maconha Foram queimados Durante a operação realizada No sertão pernambucano Meu amigo Isso aí é tudo Pé de maconha Ave Maria Vala Olha aí ó Lá no sertão pernambucano A operação contou Com participação De policiais rodoviários Federais A droga Abasteceria Vários estados Do nordeste Tá A operação aconteceu Entre os dias Dois de junho De dois a sete Em cinco dias Arrumaram esse monte Pé de maconha aí Vala Olha aí ó Agora eu queria ver A cena dela Sendo incinerada Né Isso aí vai subir Um aroma aí Viu Quando for Inciner Olha aí ó Olha aí ó Incineração de maconha Eu fico Eu fico imaginando O aroma subindo aí ó De acordo com a polícia Rodoviária federal As plantações foram Localizadas a partir De um levantamento É Da base de operações Aéreas Da PRF E investigações Da polícia federal Que identificaram Pra atenção aí Viu Quarenta e oito Roças de maconha É maconha Com força Menino Tu é doido Não Vamos plantar aqui No meio do mato Que ninguém vê Não E o helicóptero Por cima Só voando Só voando Tá Parabéns aí A polícia Rodoviária federal Aí nesse assunto Aqui tá Vem pra próxima Aqui Já pula Aqui A maconha Segura a maga Sai dos esquemas Ela não tô dizendo Que ela fica Nos esquemas lá É nos esquemas Adolfo Falando com Adolfo Adolfo Né Foi Adolfo Olha aí Na madrugada de sábado Uma loja foi arrombada Eu assisti esse vídeo No bairro da Torre Uma loja foi arrombada No bairro da Torre O dono do estabelecimento Disse que teve um prejuízo De mais de Quatro mil reais Tá Foi triste Foi triste a cena dele Se for o vídeo Que eu tô imaginando Foi triste Ele chegou lá Procurando lá As coisas Os pertences dele A loja foi arrombada Imagina você entrar em quarentena Tem que fechar a loja E não vem aqui abrir a loja Porque eu posso trabalhar Não É porque arrombaram a loja Aqui Eu ouvi saber Foi sete horas Que o menino foi me avisar Quando cheguei Tava arrombada A porta levantada Aí quando eu vi Tava aí o O serviço Leva tudo Que tinha na vida Tinha tudo Sou pequeno O que tinha era Prejuízo Fazer o que? É estimado em quanto O seu prejuízo? Dá uns quatro mil Agora tem que correr atrás Volta a trabalhar E Deus dá Vai os anéis Tinha com os dedos Olha aí Você está vendo a cena aí Meu Jesus de céu A loja arrombada Imagina Não fulano Vem aqui Tem que abrir Não porque a tua loja Vai abrir Tem que abrir a loja Por que? Não Já abriram a loja Ela foi arrombada Levaram os acessórios A empresa que trabalha Aplicando insufilmo Levaram todo o estoque De insufilmo Tinha um trabalho Que ele fazia Um trabalho De instalação Em domicílio Levaram também Tá Infelizmente Essa cena aí Sendo registrada Sendo saqueada A loja de um trabalhador Sendo saqueada Olha aí Por falar em trabalho Por falar em moído Me dá imagem Meu diretor Filipe Tem imagem aí Pode arrochar aí Imagens enviadas Por um colega nosso Jornalista Lá da cidade de Patos Comerciantes Foram para o centro Da cidade aí Isso agora há pouco Foi registrado Agora há pouco Dizem que o pau Está comendo lá Olha aí Isso aí em frente Ao mercado Da Cílio Vanderlei Segundo as informações Que eu recebi aqui Na última sexta-feira Dia 5 Comerciantes Entregaram uma Baixa assinada Ao prefeito Interino Ivanes Lacerda E dava conta Que os comerciantes Não aguentam mais Querem que ele Flexibilize A abertura do comércio Aí hoje Pela manhã cedo Antes da prefeitura Abrir Ele já foi para o mercado Olha aí Cobrar aí Tá Comerciantes Estão revoltados Eu tenho vários Audios aqui Comerciantes revoltados Com o que está acontecendo lá Querendo uma certa Flexibilização aí Aí agora vai ficar A queda de braço O comerciante Dizendo eu quero abrir Eu tenho que abrir Porque eu vou quebrar Eu estou quebrando Tem comerciante Que já quebrou Tá Tem gente trabalhadora Dizendo assim Se não abrir Eu vou perder o emprego E tem a parte da saúde também Se disser Se abrir Não tem leite Pelo menos na última semana O registro que eu recebi aí Que não tinha Um leite na cidade de Patos De UTI Não tinha Aí fica essa queda de braço A ciência Ou seja A parte da saúde Dizendo se abrir O negócio vai complicar Porque não tem leite Para atender Se os casos aumentarem Não tem Não vai ter leite E tem também O outro lado A gente tem que pensar Também pelo outro lado A mão e a contramão Como é que vai ficar Um comerciante Que já está o que Há 80 dias aí O pau cantando 80 dias aí Tá 80 dias que está aí Eu acho que os governos Têm que abrir mais Tá Tem que se é Para estender mais Tem que abrir mais Hoje logo mais Voltando aqui O assunto aqui de João Pessoa Recebi uma informação Que logo mais A partir das 15h30 Às 5h30 Às 3h30 da tarde 3h30 da tarde O prefeito João Pessoa Vai atender a imprensa Primeiramente ele vai falar Através das redes sociais Lá no Paço Municipal Depois ele vai atender A imprensa E vai trazer Segundo o que eu recebi aqui Segundo o que eu recebi aqui Novas medidas Não sei se ele vai fazer Um balanço Do que está acontecendo Aí das barreiras Aí desses dias aqui Ou que trará Novas medidas Daqui a pouquinho Tá Ó Dois homicídios Foram registrados No final da No final de semana Lá na cidade De Catolé do Rocha Conheço muito Catolé do Rocha Tem muitos amigos lá Tem imagens aí ó De acordo com a polícia Um homem de 40 anos Ele foi morto a tiros Quando estava dormindo Em uma sala Na residência Dentro de casa Morreu dormindo Não viu nem quem matou ele Tá A Vitor foi identificada Por Manuel Pedro Da Silva dos Santos O outro homicídio Aconteceu na manhã É Do dia seguinte Lá no bairro da Liberdade Próxima cidade Lá de Catolé do Rocha De acordo com a polícia Um homem de 18 anos Foi assassinado Foi executado Dois homens Em uma motocicleta São suspeitos do crime Até agora A polícia está investigando Ninguém foi preso Existem dois casos aí Tá Ó um homem Oi Também ó Saindo de Catolé do Rocha Para Cajazeiras Nesse caso eu fiquei sabendo Um homem foi morto Foi morto a facadas Na noite de ontem Lá na cidade de Cajazeiras No sertão aqui da Paraíba Terra de Padrolim Na facada Olha aí ó De acordo com a polícia civil O crime teria sido passional Ou seja O suspeito é o companheiro Da vítima O companheiro da vítima Ele teria Ele mesmo ligado Para a polícia Ele é acusado Teria ligado para a polícia Ó É Ele teria dito que o companheiro Foi morto a facadas Durante uma briga Durante uma briga de casal O SAMU chegou a ser acionado Mas infelizmente A vítima não resistiu E veio a óculos Tá Aí a polícia disse Que o homem lutar Teve uma luta corporal Né O local do crime Falou né Teve uma luta corporal No local lá Chega para cá aqui Já voltando aqui Rapidinho aqui Tá Eu pedi para você mandar aqui Um retrato para a gente aqui É Meu diretor Felipe Vamos circular pelas principais avenidas da capital Tá Pega para mim a imagem da Josefa Taveira Pega a imagem para mim aqui Principal dos bancários Pega para mim a imagem Ali Principal do Cruz das Armas ali Pega para a gente aqui Para a gente circular aqui Sobre como é que dá o trânsito da capital Nessa segunda-feira Ó Imagem aí ó Me dá aí ó Pronto Avenida Josefa Taveira Meio dia e onze minutos Meio dia e onze Avenida Josefa Taveira Circulando com você aqui ó Avenida Josefa Taveira Doze horas e onze minutos Doze e onze Você está vendo aqui Isso aí fica mais ou menos ali Próximo ao mercado ali Né Felipe Fica ali próximo ao meia Antes Um pouquinho antes do mercado ali Josefa Taveira Se tiver outro ponto da capital Me dá aqui Que a gente vai na hora aqui ó Avenida Josefa Taveira Tá Uma das principais artérias comercial Falando aqui Aqui de João Pessoa Tá Quando tiver outro ponto Me posiciona para a gente aqui Eu pedi para você Digitar texto E mandar para cá Pelo nosso WhatsApp Nove oito oito trinta e dois Trinta e três onze Né o povo na TV Manda seu texto Tá Participa do nosso programa Principal dos bancários ali Tá Um dos principais cruzamentos ali A gente vê ali Lá na frente Lá em cima Do Flávio Praça da Paz Tá Você está vendo ali A UPA Um pouco mais à frente Ali a Praça da Paz Imagem das câmeras Já sem móvel Você está vendo aí Doze horas Meio dia e doze minutos Bom almoço para você Que está em casa Você deve estar questionando É Erli está no ar Na hora dessa aí Passando de meio dia Dando boa tarde Pra mim aqui Né Nas férias da Carinha Tenório A gente está estendendo O nosso povo na TV Até as doze e trinta Tá Você está vendo aí Principal avenida Dos bairros dos bancários Volta pra cá Ó Um passageiro De um ônibus Intermunicipal Ele foi preso Tá O caso aconteceu Na noite de ontem Com ele A polícia encontrou Nove tabletes De que Marinho Ó Maconha Eita Isso durante uma operação De uma barreira sanitária Que não é mais barreira sanitária Não é barreira sanitária Não é Não é não Eu não acredito O secretário disse Que não é mais barreira sanitária não Ó Um, dois, três, quatro Cinco, seis São seis tabletão E três tabletinhos Né Ó Vamos dar justiça aqui Né Ou seja O peso do crime Não é tão grande Não são nove tabletão São seis tabletes grandes E dois tabletes Três tabletes pequenos Nove tabletes de maconha É lá na cidade de Alagoa Grande Aliás No Agreste Paraibano Se bem que como é lá em Alagoa Grande Retiro o que eu falei aqui Lá pode ser barreira sanitária, né Aqui não é Mas lá pode ser Né Entendeu, né Tem que dar césar o que é de césar Como a preensão foi lá em Alagoa Grande Lá pode ser barreira sanitária As daqui não são sanitárias São de fiscalizações, tá De acordo com a polícia Ele estava transportando a droga Dentro de uma bolsa de criança Era uma bolsa de bebê Bebê, peraí Deixa eu botar aqui Aí disseram O que é isso aí Essa bolsa rosa De bebê Dizem que tem o desenho do Bob Esponja O que é isso É maconha É não E esse cheiro O homem foi encaminhado até a delegacia Para ser autuado Em flagrante Por tráfico de drogas Tomou no Aro Não é Ó, na morte de ontem Teve um moído Grande Moído 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 Foi moído Moído Vou trazer essa reportagem agora Que sirva de alerta Para você Às vezes você é cidadão de bem Aí diz assim Vou tomar uma cervejinha Vou dirigir que eu vou para casa Os reflexos vão embora Aí você pode aparecer na tela da televisão Aqui Tá Ontem na central de polícia Um serralheiro Ele quase atingiu um condutor do SAMU Tá Na principal avenida do bairro do Cristo Redentor Flavinho Fernandes vai trazer o apurado Ele conversou com o acusado O acusado disse Ó, eu bebi Tem que ser homem nessas horas Eu assumo que errei Porém eu digo Não erre de novo não Hein E uma ocorrência de embriaguez ao volante Chamou a atenção Aqui na central de polícia Na noite deste domingo É que o condutor socorrista Do SAMU Simval Quase sendo atropelado Por um cidadão Que conduzia um veículo Com sintomas de embriaguez Simval Conta pra gente Como tudo aconteceu Você que ia voltando Para a base do SAMU Se deparou com essa situação inusitada E quase acaba numa tragédia Positivo Depois de um dia de plantão Estávamos nos deslocando Do nosso PB De cruz das armas Para a base Então ao chegar aqui Na Ranieri Masile Percebi O carro Ele se deslocou Da faixa da esquerda Em direção A minha motocicleta Eu simplesmente Me esquivei Do veículo Mais na frente Ele fez a mesma situação Puxou o carro De novo pra cima de mim Percebemos Que ele estava Embriagado Então quando chegou Na Ranieri Masile Ele quase Na Ranieri Não Na Hilton Souto Maior Quase capotou O carro dele Então foi quando Nós abordamos ele Mais a frente Pedimos apoio Veio o pessoal Da BPTRAI Da PM Está aqui Para prestar Esclarecimentos E ele disse o que No momento Em que Conseguiu parar o veículo Simplesmente Veio pra cima de nós Com a agredir Tentando agredir Se justificar De uma forma Que não tem justificativa Poderia ser Uma família Lá na frente Que nós poderíamos Estar tentando Socorrer Ou socorrer Após uma situação dessa Eu estava vindo no Ranjão Com a Mangabeira Então eu vinha Não Não vinha consciente Não É aquela história É o jogo A regra do jogo É fazer o que O senhor tinha tomado uma Não, eu tomei Eu não mito Passou o dia tomando uma Não Foi a minha situação Você trabalhou Depois do trabalho Decidiu tomar uma Verdade Eu tomo uma dozinha Um cunho da calçã Com limão Para cortar a gripe Vai se Agripar Não é corona não Mas é aquela história É a regra do jogo O jogo é jogo Mas só o que está aqui O que está aqui Qual é a regra do jogo É clara O que está aqui Está aqui A sinceridade É transparência É verdade Você tinha passado Por algo do tipo antes? Você tinha passado Por algo do tipo antes? Não, não Primeira vez? Primeira vez O senhor queria bater No condutor No rapaz de samba? Não Eu falei o que? É o jogo Na hora Eu falei A regra do jogo É clara É o jogo Fazer o que? Tá E seu João Batista É serralheiro Verdade E na noite deste domingo Decidiu tomar uma dozinha De conhaque com limão Para cortar a gripe É Ah, é, né? É o que eu falei Você é um cidadão de bem Tá lá Profissional da área dele E tal Aí você excedeu Tá? Às vezes você excede Por um convite Né? De fulano Vem cá Vamos tomar um ali Amigo Não é O que chama Para beber Amigo É aquele que diz Ei, tá bom de parar Tá? Onde ele estava bebendo Agora não estava cheio De amigo dele Não estava Será que alguém percebeu Que ele ia pegar o carrinho E ia sair Depois de tomar um Será que alguém se ofereceu Ei, fulano Eu vou te levar para casa Tá? Aí cuidado Com os amigos aí Que é assim É, é, é Fica ressaca moral No outro dia Tá? Ressaca moral No outro dia Agora eu não entendi Qual é a regra do jogo Ele foi sincero A regra do jogo É, essa novela Música novela Das antigas aí A regra do jogo Qual jogo eu não entendi Tá? Ele falava, né Gesticulava perto de Flava Assim Flava tomou um limãozinho Depois Beija aí Caso aí Cuidado Para não aparecer Na regra do jogo Cuidado com essa regra do jogo Para não aparecer ali Só que sem estrela A pior ressaca Que existe Do mundo É a ressaca moral Do outro dia O caba diz O que é que eu fiz? Oh, tipo Não, foi eu não Foi eu não Foi eu não Ah, sem Maria Cuidado Lembra da ressaca moral É Deixa eu falar pra você Rapidinho aqui Da URI Autopeças Minora na tela Tô falando da URI Autopeças A loja Não só pisca não A loja mais completa Da cidade Tô falando da URI Autopeças Tem peça para todos Os carros Se você procurar Do Fusca ou Ferrari Você encontra da URI Autopeças Não é? A URI Autopeças está lá de braços abertos para lhe atender Através do telefone 988033255 Pensou em peças? Lembrou? A URI Autopeças não é? Olá pessoal, eu estou aqui mais uma vez para falar da melhor roda de Autopeças a Paraíba Sim, a URI Autopeças O que você está precisando para o seu carro? Você vai encontrar aqui Porque aqui tem peças para o seu carro nacional Importado, latarias e acessórios E as maiores facilidades do mercado você vai encontrar aqui Nesse momento de pandemia nós estamos enviando entrega grátis para toda João Pessoa Você faz o orçamento através do WhatsApp 88033255 ou 3255700 Está precisando de um amortecedor e uma instalação de uma bateria? Nós mandamos até a sua casa e você não vai pagar nada por isso Porque facilidade assim você só vai encontrar em Auri Autopeças Faça agora seu orçamento Estou falando para você, 3255700 Vai no WhatsApp da Auri Começa lá, está a Jade lá Oh Jade, manda para mim minha peça Pensou em peças? Lembrou a Auri Autopeças Está lembrando que a Auri Autopeças tem desconto especial para você que é taxista Você que roda por aplicativo, é van, frotista, advogado São várias categorias que tem desconto na Auri Autopeças Pensou em peças? Lembrou a Auri Autopeças Receberam a minha cutis de hoje Quezinha chegou e se alinxou, aplica uma máscara aí em cima de você Aplicou uma máscara, não foi? É, vou para o intervalo rapidinho Ficou diferente, chega a camarga Você notou a minha cutis? Eu notei desde a hora que eu cheguei no camarim Que ele estava lá com a cara branca Eu disse, o que é isso? Jogaram farinha na cara do meu apresentador? Não, é um... Olha aí, uma elogia de varão Não, eu acei Ela começa tão bem, né? Aí a Cazinha disse, não, eu vou colocar uma máscara Resjuvenescedora Deixa eu voltar para você aqui, quando eu voltar Você já mandou meu retrato hoje Tira um retrato aí, manda para a gente aqui Manda para concorrer, já já eu vou trazer o ganhador do gás de hoje Essa semana é o gás da Selfie Eu quero o seu retrato Já mandou? Mandou o retrato Tira aí um retrato, para ver como é que eu estou bonito Vai um retrato, sai com o bus, Maga Vai aí, ó Vou para o intervalo, rapidinho Quando eu voltar eu trago o seu intervalo Trago o seu retrato Depois do intervalo Tchau